De todos vocês eu gosto, mas ouçam com atenção Se me quiserem beijar, beijar-me até estou a mão Se me quiserem beijar, beijem-me até estou a mão Nada de beijos na boca, pois podem acreditar Tais beijos trazem micróbios, podem-me prejudicar Tais beijos trazem micróbios, podem-me prejudicar Se não me queres ver doente, tratai-me bem com cuidado Dá-me a papa horas certas, mudei-me quando molhado Dá-me a papa horas certas, mudei-me quando molhado Plantinhas, sumo de frutos, é o que eu devo comer Não me dei em guloseimas, para não me verem sofrer Não me dei em guloseimas, para não me verem sofrer Não se esqueçam das vacinas, que tenho que receber Evitam certas doenças, para a longa vida viver Quando estiver a chorar, nunca me nega em carinhos Pois pode doer no ventre, ou a romper em dentinhos Pois pode doer no ventre, ou a romper em dentinhos Minhas reivindicações, estudem bem com cuidado Estudos pede o bebê, que fica muito obrigado Minhas reivindicações, estudem bem com cuidado Estudos pede o bebê, que fica muito obrigado